Trata-se de operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil. Havia vários mandados de prisão para serem cumpridos, devido a descumprimentos de condicionantes. Os presos têm alguns benefícios, eles vão para a rua, eles cumprem esses condicionantes, esses requisitos para permanecer na rua. Então o Poder Judiciário remete para nós o mandado de prisão. Então a PM, conjuntamente com a Polícia Civil, fomos buscar essas pessoas que estão desobedecendo esses requisitos. Já que a população fica tão ameaçada desses bandidos, que eles saem para a rua, tem muitos benefícios, eles ficam na rua, a gente prende, faz uma investigação bem feita, a Polícia Militar prende flagrante, tem muita prova, mas eles acabam saindo. Então quando eles desculpem esses condicionantes, nós não podemos deixar que, apesar de todos os benefícios que eles têm, eles estão descumprindo aí dos benefícios e a gente mantém eles na rua. Sim, eu espero que sim. Agora a gente já cumprido, já que eles estavam descumprindo, então os mandados foram cumpridos e a gente vai finalizar agora o procedimento remetente para o presídio. A gente esperando que como eles já deram o benefício deles de ir para a rua, já deu esse benefício, eles descumpriram o benefício, vamos ver se agora eles permanecem presos. Eram 10 mandados de prisão. Ah, mas é bom ressaltar que a PM ainda conseguiu prender flagrante mais 3 pessoas, cumprindo o mandado, mas fora dos mandados, se depararam com a ocorrência do crime, prender flagrante, mas os mandados a princípio eram 10 mandados, 7 foram cumpridos, mas ainda assim não se encerrou a operação, ainda tem 3 ainda a serem cumpridos e as diligências estão sendo feitas para buscá-los. Essa operação, nós estamos trabalhando ela já há algum tempo aqui em patrocínio, chama a Operação Colheta, nós estamos fazendo ela dentro da Operação Minas Segura, que é uma operação determinada pelo nosso Secretário de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. A Operação Colheta é uma operação realizada em conjunto com a Polícia Civil, em parceria com o Ministério Público e o Poder Judiciário, e visa tirar de circulação aqueles presos que estão descumprindo as condicionanças impostas pelo Poder Judiciário. Sabemos que são presos envolvidos com criminalidade violenta, principalmente homicídio e roubo, e que estando nas ruas podem voltar a delinquir, e realmente acontece, a gente tem exemplos disso, de presos que retornam ao cometimento de delitos, e hoje nós tivemos a grata satisfação de cumprir 10 mandatos de prisão, e desses 10 conseguir prisão de 7 até o momento, nós iniciamos a operação em conjunto com a Polícia Civil hoje por volta das 6 horas da manhã, enquanto a gente não prender os 10 nós não vamos encerrar. Dentro da Operação 1 dos Alvos, quando os policiais chegaram para a Comunidade de Presente 1 dos Alvos, conseguiu localizar lá na residência uma porção considerável de drogas, com o terceiro alvo que foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Então a gente vê que é muito importante essa operação, e ela traz um benefício muito grande para a sociedade patrocinense. Exatamente, a residência é muito grande, todos nós sabemos disso, existem n estudos nesse sentido, e a parceria, principalmente a parceria da Polícia Militar e da Polícia Civil, com a realização dessas operações em conjunto, tem trazido um ganho muito grande para a sociedade, tanto é, as pessoas já perceberam aí nas ruas, uma tranquilidade maior, a redução criminal, estatisticamente falando, aqui no patrocínio, ela é bastante significativa, com quase 35% de redução esse ano, na verdade em relação à nossa meta, que a meta nossa já era de redução de quase 10%, então se a gente for jogar mais 10%, vai dando quase mais de 45% de redução em relação ao anterior. E isso é muito importante, é graças a essas operações que a gente consegue essa redução criminal, e o patrocínio fica mais tranquilo para se viver.